E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Esse vídeo aqui vai ser super rápido, mas é uma dica que eu vi no Twitter, que aparentemente o Ghost of Tsushima está gratuito para quem não é assinante da Plus, tá? Então se você é assinante da Plus, faz uma conta nova que você vai conseguir comprar, entre muitas aspas, a versão de diretor gratuitamente, beleza? Eu fiz aqui uma conta nova, vocês podem ver aqui que só tem o Ghost of Tsushima adquirido e a versão bônus. Eu mesmo já tenho o Ghost of Tsushima, eu comprei ele há muito tempo atrás e tal, mas aqui é só fazer uma conta nova, você faz a conta nova, coloca para pesquisar Ghost, né? Você vai na versão de diretor, tá? É a versão de diretor. Você vai clicar lá e vai colocar para baixar, né? Vai colocar para comprar o jogo. E um detalhe, já faz mais de uma hora que isso foi falado no Twitter, entendeu? Então eu não sei dizer ao certo se é um bug ou está gratuito para quem não é da Plus, tá? Então corre aí para aproveitar essa oportunidade. E é só isso, tá? Conta nova e pesquisar o nome do jogo aqui no videogame, ok?